Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o Spirit da PPA, um equipamento sem fio para que você possa controlar o seu portão lá na sua casa. Vamos lá? Vamos conhecer as partes que compõem o Spirit. A primeira unidade que você vai conectar a sua rede sem fio de sua casa é esta. Junto com o equipamento, você vai receber a fonte de alimentação e os sensores que você vai fixar junto do seu portão. Requisitos básicos para funcionamento do Spirit. Atenção, o Spirit para funcionar necessita que você esteja obrigatoriamente conectado à internet e que você possua uma rede sem fio em sua casa. Ele é compatível com smartphones, com sistema operacional Android ou iOS. O Spirit é compatível com sistemas de automatizadores PPA ou qualquer portão automático que seja compatível com os transmissores da PPA. Primeiros passos, vamos proceder para a instalação do equipamento. Vamos conectar a alimentação. Eu tenho aqui a fonte já ligada à tomada e vou conectar ao equipamento. Após conectar ao equipamento, apertamos a chave, liga, desliga. Com o produto ligado, podemos observar que o LED já sinaliza de cor vermelha que o produto está ligado. Vamos fixar o equipamento na parede. Ok, equipamento fixado, pronto para iniciarmos a sua configuração. Com o LED vermelho piscando, o Spirit já está disponibilizando a você uma rede Wi-Fi chamada PPA Spirit. Observe em seu smartphone. A distância máxima de instalação do Spirit para o seu Wi-Fi é igual ao alcance que você consegue obter com o seu smartphone. Vamos iniciar a configuração da Spirit. Para isso, vamos fazer o uso de um smartphone. Baixe o aplicativo PPA Spirit na sua loja de aplicativos. Vamos criar uma conta para acessar o equipamento Spirit. Na primeira tela, você encontra a parte de e-mail, senha e cadastrar. Acessamos a tela cadastro. Na tela de cadastro, o primeiro campo a ser preenchido é o nome. Depois, acrescente o número de telefone de seu smartphone. É importante o seu endereço de e-mail. Grave sua senha de segurança. Confirme a sua senha. Lembre-se de clicar aceitando os termos de utilização do produto e seu aplicativo. Clique em cadastrar. Efetuado o seu cadastro, retorne à tela principal, onde você vai entrar com o seu e-mail e a nova senha criada. Vamos adicionar o Spirit. Clicar no botão mais. Selecione Spirit. Nomeie o ambiente para o seu Spirit. Vou escolher para a nossa aplicação, o ambiente casa. Depois, ainda posso optar selecionando aqui a imagem que representa uma casa, um comércio ou uma indústria. No nosso exemplo, eu vou usar a simbologia de uma casa e clicar em avançar. Observe se o equipamento está com a luz vermelha piscando. Caso não esteja acontecendo desta forma, desconecte a alimentação, desligue o equipamento, reconecte a alimentação e ligue novamente o produto. Próximo passo. Conecte o seu smartphone à rede PPA Spirit criada por seu produto. Como fazê-lo? No seu smartphone, selecione a função ajustes. Selecione a rede PPA Spirit. Após aparecer para você o campo de senha, digite PPA Spirit minúsculo e com espaço. Para a utilização de smartphones com sistema Android, os passos anteriores são desnecessários, pois o seu smartphone se conectará automaticamente à rede PPA Spirit. Volte ao aplicativo. Vamos configurar a Spirit para se conectar à sua rede Wi-Fi. Digite o nome da rede e a senha de sua rede. Após clicar em avançar, o equipamento irá sinalizar com um LED verde indicando que teve acesso à sua rede Wi-Fi. Se após a confirmação da senha o LED verde não parar de piscar, significa que a senha informada está incorreta. Se o seu equipamento não conseguir se conectar à sua rede Wi-Fi, o LED volta a piscar vermelho ignorando todas as informações. Reinicie a configuração. Após clicar em concluir, verifique se o LED azul para de piscar e permanece aceso. Se o LED continuar piscando por mais de 30 segundos, reinicie o equipamento. Próximo passo. Vamos cadastrar um sensor. O sensor Spirit da PPA, ele trabalha com bateria, com uma duração superior a dois anos. Ele é um sensor de proximidade e trabalha sem fio. Para efetuarmos o cadastro do sensor, devemos estar próximo da central para visualizarmos as indicações da Spirit com relação ao cadastramento do sensor. Na tela principal, vamos acessar o botão mais e agora optamos por portão. Dentro da próxima janela, vamos acessar cadastro de sensor. Na próxima tela, você vai ser instruído a abrir o seu sensor. Abra o sensor. Clique em avançar. Observe o LED laranja na Spirit piscando. Clique em próximo. Siga as orientações de liberar a bateria, retirando a isolação e pressione o botão do sensor e solte. O LED vermelho vai piscar para você por algumas vezes, confirmando a conexão com a Spirit. Clique em avançar em seu aplicativo. Nesta tela, você vai optar por um nome ao seu sensor que deve vincular o sensor ao portão aonde será instalado. No meu caso, eu optei por portão casa. Clique em salvar. Está concluído o cadastramento do sensor. Confirmado o cadastro do sensor, certifique-se do fechamento correto do produto, evitando assim a entrada de água. Próximo passo, vamos cadastrar o transmissor da Spirit no seu portão. Na tela de configurações, vamos optar pela opção cadastro de transmissor. Siga as recomendações da tela de seu aplicativo e clique em avançar. Nesta etapa, é importante que você domine a forma de gravação do seu transmissor na central do automatizador de portão. As próximas telas vão instruí-lo de como cadastrar o transmissor da Spirit na central do portão automático. Vamos cadastrar o nosso sensor da Spirit na central Triflex PPA. Na tela de cadastro de transmissor, pressione o botão transmitir e observe que o sinal chega até a central. O transmissor permanecerá enviando o sinal por um intervalo de 5 segundos. Antes de concluir a gravação do transmissor da Spirit na central, verifique se o portão está respondendo aos comandos, acionando novamente o botão transmitir. Apertei. Confirmado o acionamento do automatizador, aperte concluir. Orientação importante para a correta instalação do seu sensor. Este é o ponto que vai identificar a presença ou não do seu portão. Quando fixá-lo ao portão, verifique se o sensor está enxergando a folha do portão. Lembre-se, a distância máxima entre o sensor e o portão é de 6 centímetros. Fixe o sensor de maneira que ele possa distinguir as posições do portão entre aberto ou fechado. No nosso exemplo, estamos usando a aplicação pivotante. Para isso, vou fixar o sensor de forma a que ele possa fazer a leitura do portão na posição fechada. Próximo passo é a calibração do nosso sensor da Spirit. No aplicativo, vamos acessar calibração do sensor. Seguindo as orientações, passo a passo, vamos avançar. O nosso sensor já está fixado com segurança. Avançamos para a próxima etapa. Agora, a sua tela do aplicativo vai lhe questionar sobre a posição que se encontra o seu portão. Aberto ou fechado? Informe a resposta correta. No meu caso, o portão está fechado. Então, clico em fechado. Nesse momento, o sensor está aprendendo o que significa portão fechado. Na próxima tela, ele pede para você abrir o portão. Com o portão aberto, clique em avançar, seguindo os passos do aplicativo. Agora, ele vai questioná-lo se o portão está totalmente aberto. Sim? Clique em sim e prossiga. Realizado a etapa, basta clicar em concluir. Pronto, o seu sensor está calibrado. Na tela do meu aplicativo, já tem o símbolo do portão. O portão aqui está mostrando para mim fechado. Eu toco o símbolo e aguardo a resposta do portão. Veja, o símbolo já passou para o portão aberto. Se eu tocar novamente, no símbolo do portão que indica aberto, o portão vai fechar logo na sequência. Pronto, o meu sistema está funcionando perfeitamente. A partir de agora, você tem controle sobre o portão, podendo abrir e fechá-lo em qualquer momento, de qualquer lugar. Inclusive, recebendo informes se o portão abrir ou fechar, independente do seu comando.